Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, especializada em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Você vai ouvir um trecho da anamnese e, em seguida, a sessão de hipnoterapia. Sejam todos bem-vindos. Você buscou meu trabalho também na questão de querer saber se tem outra origem, outra linhagem? Sim, com certeza. Teve alguma experiência ao longo da vida? Viu alguma coisa? Teve algum contato na infância? Não, não que eu me lembre. Tenho muito pouca memória da minha infância, na verdade. É, boa parte do que tem outra origem está nessa fuga aí que eu falo lá. Então, esquece mesmo. Mesmo que tenha tido algum contato nessa primeira infância, em sonho, vai se desqualificar. A maioria está nesse processo. Você tem 39 anos, pela minha experiência, ainda que tenha outra linhagem, você está aqui muitas vezes. E nessas vindas e vindas é que vai enrolando a situação. Porque cria vínculo com os humanos, cria carma, maranhamento e o distanciamento do caminho de origem vai ficando cada vez mais distante mesmo. Eu falo sempre que os que me buscam nesse momento, em 2021, 2020, o caminho de volta já não tem sido tão fácil, tá bom? Tem que estar consciente disso. Eu tenho consciência disso, tenho assistido muito seus vídeos e tenho compreendido muito essa fase que a gente está. Porque eu tenho outra linhagem, a Cássia trabalha com isso muitos anos, vai chegar lá, vai ser fácil assim, como se uma coisa estivesse vinculada na outra. Mas nem tecnicamente é assim fácil. E também tem a questão de se a linhagem vai fazer essa avaliação, botar o prato na balança para ver se compensa. Então, tem todas essas situações. Então, tem que estar preparado para isso. E, às vezes, até é frustrante no caso da pessoa que consegue fazer vida passada, às vezes, emaranhamento no campo mórfico, genético, a gente faz a limpeza e tudo. Quando chega na hora da retirada, por exemplo, se tem outra linhagem, todos que estão aqui estão emaranhados com esses acordos, em planos com essas linhagens, não conseguem se fazer, né? Então, isso tem acontecido bastante, que eu nem tenho colocado lá no canal, justamente para não desmotivar. Mas isso tem acontecido muito. E não vem mais a linhagem de apoio. Mas eles vão, voltam, holografam de outro jeito, não sei o quê, e não saem do caminho. E a pessoa tem que ter autonomia. Se tem autonomia para tirar eles do caminho, consegue acessar a linhagem de origem. Se não, não rola. Não vem mais linhagem anfitriã, não vem mais ninguém no apoio, vamos dizer assim. A pessoa tem que ter autonomia e autoridade. Às vezes, eu tento tirar a pessoa, quando eu percebo que vai acontecer isso, eu tiro a pessoa de seguir em frente para não ter o dessabor de passar por essa situação, porque aí depois vai ficar também complicado a pessoa saber ir, mas eu tenho isso e agora não consegui. Aí começa aqueles dramas. Eu acredito e vê pelo trabalho que você coloca, é assim mesmo. Tem que, é o que eu falo, tem que ser os fortes, tem que estar preparado para enfrentar. Porque às vezes eu pego a situação aqui que a pessoa não entende, que eu não tenho um pó mágico para fazer as coisas acontecerem, é técnica de hipnose. E que pode funcionar ou não funcionar, mas tem gente que acha que não, acha que eu tenho algum poder em paralelo, alguma coisa que vai virar a chave e fazer a pessoa... Eu falei, tem muita gente na internet já fazendo isso, que copiou o trabalho que vem fazendo e leva para esse lado mais místico e tal, e as pessoas estão fazendo contato. Com o que será que estão fazendo contato? Nossa, eu acho que... Mas está um monte já, viu? O trabalho vai ser passar uma régua que vai regular por essas situações, com essas pessoas que estão fazendo. E gente, às vezes, é que tem bem nome. Eu falo que se eu trabalho tanto tempo com isso e não estou conseguindo fazer esse acesso à linhagem de origem, porque muito implante, muito acordo, e a pessoa, às vezes, se eles percebem que tem uma mínima chance da pessoa ainda passar para o lado deles, porque agora é o último minuto da guerra final, eles vão ficar lá na cola. Então, se eu que trabalho tanto tempo com isso, como é que alguém está conseguindo passar como hipnólogo e fazer esse contato já direto com a linhagem de origem, tudo lindo, azul, maravilhoso? Então, de repente, o meu trabalho vai desqualificar nesse meio, porque vai juntar muita gente fazendo a mesma coisa e acaba que tudo vai acabar entrando no descrédito, porque as coisas vão ficar bem complicadas. Vai ficar muito promíscuo a situação, muito... Eu não quero estar nesse meio aí, não. No meio desse povo aí, não quero, não. E na vida, assim, do humano, alguma coisa que você queira pontuar para a terapia, Carol? Eu sou uma pessoa extremamente abençoada e privilegiada nessa minha encarnação. Eu compreendo, tenho essas sintonias de gratidão e tudo, né? Só que ainda dentro de mim eu sinto uma tristeza e um medo muito grande, que, racionalmente, Cássia, não faz sentido. É, a sua voz passa essa tristeza, né? Eu sou casada, o meu marido, inclusive, já fez o trabalho antigo, a linhagem arquitoriana apareceu para ele. Está nos vídeos lá também, do YouTube. Ele e o meu filho, de acordo com o trabalho da Linha Arquitoriana. Deu tudo certo o trabalho. Então, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu tenho um ótimo emprego. Eu tenho uma vida boa, sou saudável. Só que, desde pequena, eu trago uma sensibilidade. Eu trabalho, faço estudo mediúnico para cuidar da parte espiritual também, para buscar conhecer e entender o que é que é isso que eu trago para melhorar. E isso é um dos motivos que eu procurei o seu trabalho. Além de entender, se for possível, conhecer a minha linhagem. Em 2015, eu tive pânico. Tenho medo de abandono. Me cobro muito como mãe. Não sei se eu estou fazendo um bom trabalho. Mas, pelo que eu converso com as pessoas, isso vai a vida toda. E, reculpa... Às vezes, eu sinto culpa de não ser suficiente, de não estar fazendo as coisas suficientemente boas. Por isso, faço terapia. É, mãe que trabalha fora sempre vai ter esse problema com o filho. Essa culpa a gente sempre carrega, não tem jeito. Mas, assim, apesar de ter todo mundo falar, a gente sente de verdade mesmo no ruim. Não é fácil, não. Só a gente que passou. O que passa é que sabe como é, como é dolorido isso. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira me dizer para a gente poder seguir em frente? Não. Agora, um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. Vamos agora ver o rosto, como é? Veja o rosto jovem. E a cor do olho? Olhos verdes. O que transmite o olhar? É paz, harmonia, tranquilidade? É tristeza, medo, solidão? Um pouco de tristeza, melancolia. Você tem a impressão que está o que acontecendo? Você está indo para chegar em algum lugar? Está voltando? Está só espairecendo? O que está acontecendo? Andando pelo um bote. E tem mais ou menos quantos anos? Uns 25, 26 anos. E essa tristeza e essa melancolia, você sabe de onde você tem esse sentimento? O que aconteceu que você está triste? Só vejo sozinha. Mas com essa idade, caminhando assim, você está perto de onde você vive, onde você mora ou não? Estou perto. Vou contar de um até três para você chegar, onde você vive, onde você mora, como é a sua residência, para você me contar. Um, três, onde você está agora? Em frente a uma casa muito simples. E se olhando para ela, você gosta dela? Claro, é uma casa humilde, mas é uma casa muito limpa. Vou contar de um até três, você vai entrar lá dentro, em qualquer cômodo, e dizer para mim como é. Um, três, onde você está e como é? Entrei pela cozinha. É uma cozinha muito simples, tem uma mesa e eu estou sozinha. E você sente que você mora sozinha aí, ou mora mais alguém? Eu sinto que eu moro sozinha. Mas por que você ficou sozinha? Você chegou a conhecer seus familiares? Sim. E faz tempo que eles partiram? Faz alguns anos. E você sabe me dizer como é que eles partiram, se eles faleceram, se eles fugiram, se eles sumiram, como é que foi? Eles faleceram. Os dois? Os dois. Pai e minha mãe. Eu não tenho irmão. E eles tiveram alguma doença, alguma coisa que aconteceu com eles? Algum conflito. Perto desse bosque. Perto desse bosque teve um conflito e eles foram mortos? Isso, como se fosse guerra. E você chegou a ver eles sendo mortos? Não, me contaram. Não estava presente? Não estava. E você chegou a ver eles mortos? Não. Por quê? Porque houve um incêndio e muita gente do vilarejo desse bosque morreu. Então você nem teve oportunidade nem de ver o corpo depois de morto? Não, de muitas pessoas. E é isso a sua tristeza e agora você ficou sozinha. No mesmo lugar ou você saiu daquele local? No mesmo local. No mesmo bosta. Você está lá no mesmo bosta. Ainda corre o risco de ser atacada, ser encontrada? O conflito acabou. Os guerreiros foram embora para outros vilarejos. Em outras casas próximas, sim, muito poucas pessoas. A maioria são mulheres. Os homens morreram. Na batalha, né? Uhum. Então você sente tristeza, solidão? Muita tristeza. Que de repente você perdeu os dois, assim? Sim, foi numa noite e começou a batalha. Você tinha quantos anos? Dez. Aí você teve que sobreviver sozinha? Sim, algumas pessoas da comunidade, do vilarejozinho, do bosque, ajudaram. Algumas outras mulheres mais velhas. Então se ajudaram mutuamente nesse lugar? Sim, com escassez. Tem escassez de comida? Sim, tudo depende da caça. Eram os homens que mais cuidavam disso, mas eles tiveram que ir para tentar salvar o vilarejo e muitos morreram. Ficou mais difícil. Então para comer tem que caçar, não planta, não tem nada que saia da terra. Tem algumas frutas, tem alguns tubérculos, mas são poucos. E o local, assim, tem a natureza favorável, tem temperos, é muito frio, muito quente? No inverno é muito frio, mas no geral o clima é agradável durante o ano. Vocês têm contato com outras civilizações ou não? É um vilarejo um pouco afastado. Afastado, né? Tem que andar alguns dias para encontrar outra cidade. Entendo. E não tem como comprar, por exemplo, vestimenta? Isso vocês mesmos que têm que fazer? O vestido que eu estou é como se fosse de pano costurado à mão. E com a caça, os homens às vezes levavam para essa cidade para trocar por outros tipos de objetos. Fazia troca de mercadorias, né? Bom, tem mais alguma coisa que você queira registrar aí desse momento ou podemos ir em frente? Podemos ir. Vou contar de um até dez. Você vai envelhecer dez anos e vai se lembrar de tudo e me contar. Dez anos passados. Um, dez. Onde você está agora? Estou no mesmo lugar. Estou igual. As pessoas. Algumas pessoas foram embora para outra idade. Algumas pessoas mais velhas não tinham condição de ir. E eu fiquei na casa. Não criou parceria? Não teve filhos? Não, ainda não. Mas você pensa ainda em fazer família? Sim, estou com vontade de ter alguém. Mas aí, no local, não teve ninguém que te interessou? Não, porque a vila ficou com muito poucas pessoas e a maioria eram mulheres. Mulheres, né? Então, essa vontade de formar família e ter filhos é uma coisa meio distante. Sim. Você está aí com quantos anos, mais ou menos? Entendi, sim. Então, tudo igual, não mudou nada. Muitas pessoas foram embora. Você está bem fisicamente? Estou. Ainda tem aquela tristeza? Ela está se transformando um pouco em dureza, amargura. Bom, podemos ir em frente? Sim. Vamos avançar mais dez anos e ver como ficou. Aí, a vida se mudou alguma coisa. Um, dez. Onde você está agora? Eu fui para a próxima cidade de cavalo. Consegui um cavalo e fui. E trabalho em uma casa, fazendo pão, rosto. Fazer essas coisas artesanais de cozinha. E você mora no local? Moro. Você trabalha e mora no mesmo lugar? Sim. Também é uma casa simples. O ofício do pão ajuda a sustentar a casa. E meu filho. Ah, você teve um filho? Tive um filho. Está pequenininho ainda. Então, você teve um companheiro? Sim. Está com ele? Sim. Ele trabalha com ferragem. E está feliz? Estou mais tranquila. Eu tenho algum medo. Medo de perder tudo de novo. Então, fica sempre com essa ameaça em cima de você. Com medo de, quando está tudo bem, de repente acontecer algo, como foi um incêndio lá, que matou seu pai e sua mãe, perder tudo. É isso? É isso. É isso mesmo. Eu crio o meu filho, faço os pães. Meu marido trabalha nas ferragens. Mas nós temos medo de ter uma próxima guerra. E eles matarem a minha família de novo. E levarem o meu marido. Ainda tem muitas guerras, muitos conflitos por terra. A cidadezinha é bem medieval. Ela é pequena. Então, fica mais difícil de... Mas, no momento, está tudo bem, né? Sim. Vamos adiantar mais 10 anos e ver se, nesse período, houve algum tipo de ataque novamente. Ou se não, se a vida entrou dentro de uma tranquilidade. Vamos lá. 1, 10. Onde você está? Estou na mesma casa, na cidade, com o meu filho. Levaram ele para fazer ferragens dos guerreiros. E é distante? É distante. Eu não sei onde foi que levaram. Mas é muito distante. São moleque, você é de cavalo. Tentos dias de cavalo. Então, é trabalho escravo, né? Sim. Levaram outros que trabalhavam com isso. E, de novo, as mulheres ficaram sozinhas. Sim. Tendo o que isso, viver... Começou tudo de novo. É. Só que agora eu estou um pouco mais cansado. Tem algum lugar do seu corpo que doa? O peito. Tem dor no peito. Mas é uma dor que sufoca, uma dor que te tira a respiração. Como é essa dor? É uma angústia muito grande. É emocional. Está aquele aperto no peito. É. Você teme pelo seu filho? Sim, ele ainda é pequeno. Ele ainda tem 10 anos. Mas pode correr o mesmo risco do que aconteceu com o pai? Eu sim, eu tenho muito medo e eu quero voltar para o pilarejo, lá para o bote. Aí fica muito mais visível, né? Sim. E eles, tudo que é braço de homem, eles levam para ser escravo. Porque a cidade aqui é onde acontece a troca dos objetos, onde vivem mais pessoas. É, você foi para ir para alçar uma vida mais confortável, mas não deu muito certo. Não, só tive o meu marido e o meu filho, mas eles separaram o meu marido. Vamos adiantar mais 10 anos e ver se você voltou para o bosque, como é que ficou a sua vida e seu filho. Um, 10. Onde você? Eu fiquei na idade. Não saiu da cidade, ficou na cidade. Fiquei na idade. O meu filho ainda está comigo, ele tem uma companheira. Ah, o filho também fez união? Fez, ele é feliz. E teve filhos? Não, ainda não. Ele é jovem. Por que você está triste quando você fala dele? Eu sinto falta do meu companheiro, mas eu fui feliz. Ele está bem, por isso eu não fui embora. Você nunca mais viu o seu companheiro ou chegou a ver mais alguma vez? Nunca mais. Chegaram muitas notícias de homens que morreram nessas batalhas ainda, mas eu não tive resposta. Seu filho corre algum risco de ser também levado? Nesse momento, não. Nesse momento, está tudo em paz. Eu vou contar de 1 até 3. Nós vamos caminhar direto para o momento da sua morte. Vamos ver se foi muito lá na frente. E o que aconteceu até esse momento aí, vai se lembrar de tudo. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Eu estou um pouco mais envelhecida. Em torno de 60 anos, o meu filho me deu um netinho com a companheira. Ela faz pão, assumiu o ofício de banho. O meu filho é algum tipo de artesão, de madeira. E eu fiquei muito velha. Correu o risco de seu filho ser também levado? Não? Não. Ficou tudo bem? Sim. Muito bem. E você teve alguma dor, alguma doença para o falecimento? Não. Foi definhando? Morreu de velha? Isso. Desanimou? Não tão velha assim. Você desanimou? Eu acho que sim. Eu acho que a dor, a depressão, levou a vontade de viver e fui perdendo as forças. Vou contar de um até três. Você vai deixar o seu corpo ainda olhando para ele, mas do lado de fora. 1, 3. Como está agora? Viu o seu corpo? Vejo. Deitado numa cama, coberto com lençol. Um pano de linho, alguma coisa. E seu filho estava junto? Sim. Ele estava junto com uma companheira e o filhinho, mas eles também. Então, vamos agora refletir aí sobre essa vida, olhando para o seu corpo. Qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Eu vivi com muito medo de perder tudo o que eu tinha por já ter perdido. E esse medo, ela coronou em mim essa tristeza por essa dor. Ela acompanhou, eu segurei, eu levei, eu levo comigo em vez de deixar. É um apego. Pois é. E está trazendo para a vida atual. Mas tudo isso aconteceu aí nessa vida. Você não precisa trazer para a tua vida atual esse medo de ter e perder. Esse medo de que algo, de repente, vai acontecer e tirar tudo do que eu tenha de mais sagrado. Isso aconteceu aí nessa vida. Não vai se repetir. Você entende isso? Eu entendo. Essa tristeza, essa solidão, essa escassez, guerra, perseguição, tudo isso fica aí nessa vida. Você não precisa trazer para a tua vida atual nenhum desses sentimentos. Você tem todos os motivos hoje para ser feliz e não precisa trazer esse medo de perder o seu companheiro, o seu filho, por qualquer situação que possa acontecer repentinamente e levá-los embora. Entende isso? Sim. Essa escassez, esse medo de perder, esse medo do futuro, essa angústia, todo esse sentimento ruim fica tudo nessa vida. Porque desânimo, depressão, definhar sem ter motivação para viver, toda essa tristeza fica nessa vida aí, não precisa. Os algozes tiraram a sua oportunidade de ser feliz mais tempo com seus pais ou com seu marido. É necessário perdoá-los. Você tem condição ou não? Sim. Então, eu vou contar de um até três, vamos trazer um representante dos algozes, de todos eles. E você vai dizer, eu entendo que era dessa maneira na época, eu perdoo vocês, não há mais nada entre nós, nenhum ressentimento pode seguir o caminho. Vamos lá. Um, três, como está agora a ver? Sim, é um homem alto de armadura, ele comanda um exército. Fazia parte do trabalho dele, você precisa dizer isso para ele, tá? Eu entendo. Eu entendo que o que passou era necessário, era como era naquela vida, naquele tempo. Você fazia o seu trabalho, eu te perdoo, siga seu caminho em paz, isso fica aqui. E ele? Ele desce uma lágrima do olho dele, ele vira as costas e vai embora. Viu? Para todos que participaram dessa colonização do tempo, que era assim, desbravar a guerra, todos trazem isso? Trazem. Para a vida atual, então, é um incômodo, muitos nem sabem, tanto os vítimas quanto os algozes, porque nós evoluímos. Então, a cobrança, a culpa fica grande. É muito importante fazer esse trabalho de liberação, para que esses algozes não venham na tua vida atual, às vezes em outras formas, inimizade, coisas que não vale a pena. Então, deixa tudo aí, você entende isso? Eu entendo. Tudo que te fez mal, está tudo perdoado, tudo acertado, agora você é renascida, renovada e vai contar outra história, vai fazer outra história com a sua vida daqui para frente, trazendo, entendendo que tudo isso aconteceu lá e que agora você desfez essa bagagem desnecessária, que você vai, a partir de agora, fazer diferente e ter uma vida alegre e produtiva e sem medo. Ok, vou contar de 1 até 3, você vai desligar-se desse corpo e, em seguida, já vai ser recebida pela luz no outro plano. Vamos lá, 1, 3. Como está agora, vê a luz? Veja um espaço muito claro. Esse é o caminho da passagem para o outro lado, do campo dos humanos, dessa luz, ela clarifica, ela limpa, todos esses miasmas, se ficar alguma coisa pelo caminho, vai liberando tudo, limpando, terminando o trabalho. E nessa luz, alguém nesse plano vem te receber. Eu vou contar para que venha alguém te receber, mas também não sei se virá, mas eu vou comandar. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe a presença? Não percebo. Pode ser que o seu trabalho, se você não estiver pronta para ir além, pode ser que termine. Às vezes, o trabalho da Cássia vai mais no intuito de resolver o problema do humano, que é o que está mais latente, para poder organizar tudo isso e, depois, fazer o acesso, se houver outra linhagem. Pode ser que aconteça, mas, de qualquer maneira, ainda vou comandar mais uma vez para que alguém nesse plano venha te receber. Vamos lá. Alguém que você vai conhecer, que vai se personificar. 1, 3. Como está agora? Percebe? Percebo, vindo em minha direção. Vou lá. Contar de 1 até 3 para se aproximar. Fica bem próximo de você. 1, 2, 3. Como está agora? Ver como é. Um ser claro. Ele está bem na luz. Ele é azul claro. Tem cabeça careca. Os olhos azuis claros. Os braços contidos. E tem um sorriso. Estica a mão para mim. Não. Nada de dar a mão, tá? Você sabe que pode ser holografia. Olhando no olho dele, diz... Quem é você? Por que você está à minha frente? Quem é você? Por que você está à minha frente? Ele apenas sorri. Essa é a sua linhagem original ou você está holografando para mim? É a linhagem original dele. E que linhagem que é? Pergunta. Qual é a sua linhagem? A teoriana. É. Vamos ver se não está usando o expediente do seu esposo, né? Pergunta para ele assim... Eu sou dessa linhagem? Eu sou da sua linhagem? Ele diz que não. Ele balança a cabeça. Então, por que você veio me receber? Para que eu sinta a paz e segurança. Não sei não, hein? Não é da linhagem. Vem assim, sem eu chamar. É estranho. Não está rolando nesse momento as linhagens anfitriã. Mas, enfim... Bom, pergunta para ele... Eu tenho outra linhagem? Eu tenho outra linhagem? Sim. E ele pode dizer que linhagem que é? Você pode me dizer qual é a minha linhagem? Diz que ainda não. Então, é por isso que ele veio até a sua frente? Porque você não vai conhecer sua linhagem hoje? Sim. Ele diz que veio apenas para me receber, para me tranquilizar, mas que não é o momento. Entendo. É o que eu falei, né? O problema do humano está na frente. Pergunta para ele assim... Você é o meu companheiro da Terra? Você é o meu companheiro da Terra? Não. Mas ele conhece o meu companheiro. Então, a gente não vai conseguir ir em frente. Porque o humano não está pronto, é isso? Isso. Não é o momento. Vai chegar esse momento, mas ainda não é. Então, pergunta para ele assim... Mas tem algum tipo de impedimento, tipo de acordos, contratos, essas coisas? Existe algum tipo de acordo, de contato, impede eu saber a minha linhagem? E diz que não. Ele diz que o humano ainda tem algumas coisas a resolver antes de saber a minha linhagem. Bom, nós já retiramos todos os lixos emocionais que te mantinha nesse padrão de baixa vibração, de tristeza. Pergunta para ele, se tem mais alguma coisa que precisa ser feita no campo do humano, se ele pode te dizer isso. Existe mais alguma coisa no campo do humano que possa ser feita para melhorar a minha condição nessa vida? Ele diz que para eu continuar no trabalho mediúnico, para eu continuar no trabalho de caridade, envolvido na Terra. Que essa é a missão aqui por enquanto. Que a fase em que eu estou vivendo neste momento ainda não é propícia para o contato com a linhagem e aprofundar mais nesse próximo caminho que virá. Ele também está me dizendo, é para eu ficar tranquila, que isso tudo está sendo visto, está tudo sendo acompanhado pela espiritualidade e pela minha própria linhagem. Tá, então o momento certo de fazer essa reconexão você vai ser intuído, inspirado? Ele diz que existe um trabalho na Terra também de constelação que é muito importante e está cruzando o meu caminho de vida. E é para trabalhar justamente com a minha missão, eu lidar com isso também, participar também do trabalho de colação familiar na Terra, que também é um trabalho inspirado por outras linhagens, é acompanhado também por outras linhagens, ele está me dizendo. E que hoje o motivo era mesmo para cuidar do humano. E tem mais alguma coisa no campo do humano que precisa ser curado? Campo mórfico, genético, alguma coisa nesse sentido? Sistêmico? Tem mais alguma coisa no campo do humano, mórfico, genético e sistêmico que precisa ser curado? É um trabalho de autoconhecimento, não é individual, é coletivo. E muitos humanos agora vão estar envolvidos, principalmente neste momento, a um vai voltar mais ao seu autoconhecimento e coletivamente isso vai ajudar a Terra. Então, o humano, ele precisa fazer um trabalho ainda no campo humano de auto-melhora, de auto-aperfeiçoamento e aí sim mais contatos com a linhagem serão feitos. Mas neste momento é necessário passar por essa fase que estamos batendo. Quer dizer que então essa fase ainda vai durar um tempo? Ele diz que ainda vai durar o tempo e o tempo necessário para que este trabalho de auto-aperfeiçoamento e autoconhecimento atinjam o número suficiente de pessoas que possam ajudar a Terra. Mas é um futuro bom, ele mostra uma luz, uma saída do túnel do outro lado e não é um túnel muito longo. A gente está nesse caminho de fazer a luz dessas pessoas brilharem, que elas despertem. A gente está nesse caminho e certamente você também. E o seu filho, se ele tem alguma coisa a dizer, pontuar sobre o seu filho, que o seu esposo falou que ele também é arquituriano. Sim, ele sorri, ele diz que o meu filho é dessa linhagem e ele sim vai ter um contato mais próximo com a linhagem, que é para eu ficar tranquila, que ele está com uma programação muito boa para a vida dele, que não é para eu me preocupar com isso, é para eu me preocupar com o meu aperfeiçoamento. E o encaminhamento dos meus filhos está bem. Você vai ter mais filhos? Eu terei mais filhos, ele sorriu, ele disse que isso está sob o meu controle, sob a minha vontade. Tem alguma coisa que você queira perguntar para ele, para a gente fazer o caminho de volta? Não sinto vontade de perguntar mais nada. Então, eu agradeço por ele ter vindo, te receber, te orientado. E você também se despeça, agradecendo para a gente fazer o caminho de volta. Eu fico muito grata por você ter vindo, pela sua bondade, pelo seu amor de ter vindo aqui me receber e me orientado e esclarecido pelo momento, ter conduzido o caminho da cura também. Muito obrigada. Ele balanzei essa sorrida e vai bem de volta para a luz, assim, um peixe de luz bem claro. Agora, vou contar de 5 para 1. Você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico. E no 1, vai abrir os olhos, sentindo-se muito. Então, vamos lá, 5. 1, abre os olhos, se mexa bastante. Nossa, não parece que eu estava aqui. O corpo vai ficar pesadão. É, essa sensação. Não, não parece que foi. Parece que foram alguns minutos, mas o corpo está bem. Gostou? Gostei, sim, da experiência. É incrível. Eu sinto muito que as pessoas estejam usando esse canal aí de forma que não seja boa. Então, eu não quero que meu trabalho lá se misture com esse tipo de coisa e fique tudo muito... O valor fique muito abaixo do nível, vamos dizer assim, né? Porque já é um assunto complicado para as pessoas entenderem. Inacreditável para muitas pessoas. E se mais pessoas vão fazer isso sem ter uma base, de fato, do que estão fazendo, isso aí vai botar todo o trabalho a perder, né? Tantos anos, 30 anos de trabalho. Pode ficar num lugar bem comum. Então, tentando evitar isso, é que eu vou passar a ensinar o meu trabalho. E aí, eu preciso de tempo. Não posso ficar nesse agendamento como eu estou. Eu preciso acompanhar as pessoas para ver como é que está indo e tal. Vou ter que sentir cada um se, de fato, é esse caminho. Não é simplesmente um curso de hipnose. Minha responsabilidade vai muito além. Então, é isso. Porque também a caça não vai durar para o resto da vida. Quer dizer, para o resto da vida, vai, né? Para a vida. A vida é eterna. Mas, fisicamente, aqui, tudo tem um prazo. E eu já estou no adiantado da hora. Então, a gente tem que fazer essa passagem mesmo. Uma hora as coisas têm que mudar. Tem que tudo caminha para a evolução, caminha para a frente. E é nesse sentido que eu vou, entendeu? Eu sei que isso vai chatear muitas pessoas. Tem uma demanda muito grande que busca pelo meu trabalho ainda. Como também eu falei, a gente percebe que não está tendo um resultado que tinha lá atrás. Não é todo mundo que está conseguindo. Está funilando. Então, eu vou também diminuir, 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 diminuir. Até algo novo que aconteça. Por isso que eu venho levando, levando. Eu já poderia ter parado lá atrás. Mas eu venho levando para dar o quê? A oportunidade desse povo chegar a pelo menos 18, 20 anos. E eles já vão vir pronto e vão entender tudo que é para ser feito. E já vão, sem problema nenhum, seguir em frente. O pessoal da geração entre 25, 35, 40 anos, que seria a expectativa. Infelizmente, o que se mostra aqui é isso. As pessoas já muito encalacradas de implante, de acordo com substâncias. Às vezes, drogas já usando substâncias que densificam. Enfim, se perderam. Essa geração realmente complicou um pouco. Então, eles descartaram praticamente essa geração, que muitos que acessaram mesmo através do meu trabalho também não deu em nada. Não seguiram na missão. E a nossa esperança está o quê? No jovem, esse que vem vindo, que é criança, adolescente, hoje que mais um pouquinho já vai estar pronto para seguir o trabalho. Mas aí sim, sem nada dessas densificações, entendeu? Porque pessoas como você e seu marido que já passaram pela experiência vão criar esses filhos dentro dessa sintonia já de uma vibração elevada, entendeu? Aí o trabalho vai ficar fácil. Com certeza. Então, é um tempo de estratégia para ver o que é que vai aflorar de qualidade para a gente poder fazer o trabalho. A gente vai poder colocar lá um trechinho sem a gente identificar? Pode sim. Tá. Agora, voltando para o lado humano, que é o que interessou aqui, né? Você viu de onde vinha a tristeza, né? Sim, eu vi bem claro. E assim faz sentido, porque é uma conexão com essa dor. Porque nós temos algumas dores em situações, mas essa para mim acionou uma chavinha mesmo, fez todo sentido. A tendência agora é você se libertar disso. Você só não pode se apegar, porque você mesmo diz a palavra. Eu estou apegada nisso. Foi isso que eu senti naquela vida. E tem que tomar cuidado para não trazer para a vida atual, porque tem gente que tem apego à vitimização. Não tem problema, que nem agora você não tem problema, mas eu faço um. Vou buscar lá no passado, para poder ter um, para não ser feliz. Isso é uma auto-sabotagem muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado para não repetir essa vitimização e se apegar em qualquer outra. Ah, acabou aquele problema, vou inventar outro. Porque a cabeça pode cocriar. Porque eu falo que tem dois tipos de ser humano, ou é o tragédia ou comédia. Daqui para frente, você vai entender o que eu estou falando. Faça da sua vida uma comédia, de alegria. É a mesma sintonia de extraterrestres. Eles pautam pela alegria, brincadeira o tempo inteiro, no amor, na alegria. Não existe tempo para tristeza, para dor, para doença, para nada disso. E vem trazendo. Eu vejo, vejo muito claro. Pelo menos em relação a mim. Agora é só ser feliz. Mais feliz, né? É. Quer dizer alguma coisa? Só agradecer mesmo do seu trabalho. Muito bom, eu estou bem animada. Obrigadão, beijão para vocês, tudo de bom, viu? Muito amor e muita luz. Para vocês também, no segundo, é o seu caminho importante para a gente. Obrigada, gratidão, viu? Tchau, tchau. Tchau.